Oi gente, chega pra cá porque eu quero contar pra vocês quem foi o contemplado do quinto prêmio do domingo passado. Quem é aqui de Machado, a gente já sabe. O que vocês não sabem é que a gente já ligou pra Gisele, a contemplada, e a história dela é muito, muito especial. Bora lá conhecer? Super Minas com vocês, junto a gente faz. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais. Olha onde eu já tô, aqui na sala da casa da Gisele, com essa família tão especial, que a gente tá tão feliz de conhecer o Guilherme, o Javi. E eu já queria começar, Gisele, te agradecendo por colaborar e falar. O que você acabou de falar pra mim? Que o sorriso não tem como não sair da sua boca. O que você tá sentindo? Ah, é uma alegria fora do normal. Que a gente não contém nem o sorriso da gente. E você tava assistindo o momento em que seu nome foi citado. Conta como é que foi isso, pelo amor de Deus. Nossa, a gente tava aqui na casa dos meus pais, né? E meu pai tá assistindo a televisão dele. E a gente acompanhando, e por eu ter comprado no aplicativo, e eu coloco lá pra marcar automaticamente. Aí faz até aquele bruinho, né? Na hora. Aí na hora que foi indo, quando veio, completou uma cartela, eu falei, misericórdia. E agora eu falei, será que é eu? Aí quando veio, meu celular já começou a tocar, e o meu familiar falando, mandando no grupo, falando, nossa, Gisele, você ganhou. Quando veio, ela gritando, quando veio, ela pulou duas vezes no mundo. Eu falei, mas machucou. Aí ela falou, é coisa boa, você tá de brincadeira comigo, não é isso, não é verdade. Eu fui, cheguei, ver, eu vou puxar pra você no aplicativo, ela puxou e mostrou. Ela foi e te falou, é nosso, a gente ganhou 160 mil reais. Muita coisa. Não dá pra acreditar até agora. Aí eu fiquei muito feliz, aí quando veio, foi gente do céu. Não é possível, eu não tô acreditando. Aí eu fiquei sem saber, eu fiquei meio indo nas nuvens. E esse dinheiro veio numa boa hora, porque o marido acabou de ficar desempregado, né? Eu trabalhava na zona rural, sabe? Na roça mesmo. Na roça mesmo. Aí chegou de tempo, a pessoa que eu trabalhava falou, acabou o serviço, pode parar. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Agora vem na hora boa também, né? Que agora vai ajudar com as contas. A preocupação vai diminuir. Compra e acredito que uma hora chega o prêmio na porta da sua casa, como hoje. É isso aí! Agora eu estou com a vendedora pé quente, a Pri, a baixinha da sorte. Que alegria poder entregar um prêmio tão grande através do link, né, Pri? Sim, muita felicidade. Em 160 mil, ajudando a Santa Casa e ajudando também a pessoa que ganhou, né? E eu quero saber o seguinte, como é que faz pra comprar o Super Minas com você, Pri? É só me chamar no WhatsApp, que eu envio o link. O meu telefone é 988664806. É isso então, diretamente aqui da cidade de Três Pontas, eu vou ficando por aqui. E semana que vem, quem sabe, eu estou aí entregando um prêmio pra você. Valeu, boa sorte e parabéns, Pri!